Ô Michelle, então vai, faz de conta, leva a gente com você, o passo a passo, até, depois que bateu na porta e falou, vamos, vamos aonde? Coloquei um carro, bicicleta. Para entrar, para me chegar, para me chegar até o México, tudo bem, para caminhar, com a minha mala, tudo certinho, né, com roupas, pá. Ok, agora muda já a história, muda o quadro, já não é mais turismo, enfim, agora é uma nova história, né, começava ali. Eu peguei uma mochila pequena, coloquei roupa para o meu filho, coloquei, eu lembro que, como eu não sabia como ia ser a nossa trajetória, e eu lembro que eu coloquei pedaços de pão, é isso, assim, é uma coisa que eu, até me emociono quando eu conto, porque foi uma das coisas, assim, bem difícil para mim, eu falei, meu Deus, eu estou atravessando o México, com o meu filho pequenininho, meu maior tesouro, meu bem precioso, para a gente tentar uma vida melhor para a gente. E eu ia por ele, entendeu? Não era só por mim, era por ele, era pela gente, para a nossa família. E eu peguei água, uma garrafa de água, e mais ou menos uns dois pães, e coloquei numa sacola, porque eu não sabia qual ia ser a nossa próxima refeição, que horas a gente ia comer, e o meu filho cheio de problemas, cheio de alergias, que não ia ser qualquer comida que ele poderia comer. Até aquele exato momento, estava tudo bem, estava tudo bem. Agora, a partir dali, é que começava a minha história, de verdade. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei na bolsa as roupinhas para ele, porque eu sei que ia estar frio essa noite, que era deserto, que eu ia atravessar, era rio que eu ia cruzar. Então, eu coloquei jaqueta, ele estava com uma botinha, duas calças, três camisas, ainda peguei uma outra jaqueta do Homem-Aranha dele e amarrei na cintura, para mais todos os cuidados. Para mim também, coloquei jaqueta, calça e roupa de frio, porque estava frio, à noite faz muito frio lá. E foi onde a gente... Aí, levou a gente para uma casa, e nessa casa a gente, a partir daí, começou a mudar. A senhora ofereceu para a gente beber um suco, ofereceu para a minha amiga, eu falei... Eu não bebi, eu não bebi, gente, eu sou muito... Eu falei, não, muito obrigada, não quero. Porque eu não sabia, gente, o que poderia acontecer, o que poderia estar naquele suco, entendeu? Então, assim, a minha amiga bebeu. Eu falei, não bebe, tipo, está bem, fala que você está bem, que você não precisa, agradece, mas não bebe. Ah, ela bebeu. Bebeu um copão de suco. Mas, enfim, não tinha nada, graças a Deus, mas era só o cuidado meu mesmo. Enfim, gente, tinha umas pessoas, assim, muito estranhas, gente. Foi muito estranho, eles usando lá as coisas deles, que eles usam, né? E olhando, assim, eu ficava, meu Deus do céu. Eu não estou entendendo, peraí, peraí, calma. Você está numa casa, essa casa está onde? Eu saí da casa, eu saí da casa legal, da casinha ótima que eu estava, certo? Tem tanta casinha muito boa. Eu fui para uma segunda casa, onde me transferiram para uma segunda casa, para um segundo carro, entendeu? Então, até que as pessoas se preparavam para pôr eu e a minha amiga no carro para a gente ir, foi onde eles ofereceram o suco para a gente tomar e tal. As pessoas estavam na frente lá, usando as coisas loucas deles lá, e eu só observava. Usando o que, louco? Droga? Usando droga? Enfim, não sei, talvez. Não sei exatamente. Eu via eles muito estranhos, né? Mas, enfim, chegou dois homens com um barquinho inflável. Um barquinho não, gente, uma boia inflável. E eu sabia que eu tinha que atravessar um rio. Gente, eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Não sei nadar. E, até entanto, falei, tá bom. A gente entrou numa caminhonete e entramos para o sentido de um rio. E já estava meio que na boca da noite. Alguém sabe o significado da boca da noite? Rondônia fala isso. Quando começa a querer ser seis horas, cinco, seis, para anoitecer. Estava mais ou menos esse horário. E eu lembro que a gente estava dentro de uma caminhonete. Lembro que eu fui transferida de carro. E eu fui sentido o rio. A gente foi sentido o rio. Então, tinha, assim, uma estrada bem feia, muita poeira, muito feia. Então, estava eu, minha amiga e mais uma pessoa. Que estava aqui a pessoa que estava dirigindo o carro. Então, a gente foi até o rio. E, para atravessar, eu lembro que fui eu primeiro e o meu filho. E a pessoa falou assim, entra aqui, você e seu filho, que eu vou atravessar vocês. Eu falei, aqui, nessa coisa aqui? É, e aqui, aqui mesmo. Eu falei, gente, eu não sei nadar. Ele falou assim, está tudo bem, eu te ajudo. E eu não sabia que profundidade desse rio, se era muito fundo, se não era. Enfim, fui, coloquei meu filho, sentei em uma boia, gente. Uma boia com plástico embaixo, amarrado com borracha. Eu lembro que eu sentei, coloquei meu filho no meio e só em pensar em Deus. Falei, ah, meu Deus, seja o que o Senhor quiser. E fui. E eu lembro que começou a entrar água. Porque a pessoa, tipo que a água estava meio que funda já neles. Estava meio que começando já a afundar. Não afundar, claro, que ele estava nadando. E eu senti que não dava mais pele. E começou a entrar água na minha boia. E eu lembro que eu me molhei toda. Eu me molhei, meu filho me molhou. E eu falei, meu Deus do céu. Só que, gente, graças a Deus, o rio não era tão largo. Tão largo. Mas era um rio e tinha correnteza e tudo. Mas, enfim, a gente conseguiu chegar do outro lado. Tinha como um barranco muito alto pra gente subir. Dali, eles... Acabou. A pessoa só faz aquilo ali pra você. Só aquele momento ali. E na hora que foi vir a minha amiga com o filhinho dela, o filhinho dela começou a chorar. Começou a chorar porque ele ficou muito desesperado. Ele viu aquilo muito... Ele viu aquilo muito estranho pra ele, né? Então, ele começou a chorar, chorar. E não pode chorar. Não pode fazer barulho. Enfim. Porque a gente já estava do outro lado. Já era os Estados Unidos. Então, a minha amiga conseguiu acalmar o filhinho dela. E eles entrou. E atravessou também. Daí pra frente, gente. Ele simplesmente deu tchau pra gente. Deu tchau pra gente. Eu falei, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Ele falou assim, segue os postes. E cuidado pra você não ver um carro assim, 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 que alguém pode te sequestrar. Eu falei, como? É. Uau. Cuidado. Porque não entra em carro assim, 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 porque eles podem te sequestrar. Eu falei... E, enfim, gente. Eu continuei a viagem. Eu continuei... Atravessei o rio, eu e minha amiga e tal. A gente pegou na mãozinha dos nossos filhos e começamos a caminhar. Caminhamos, caminhamos. E nada de carro. Nada de nada. Nada de nada, gente. Nada de nada. Não aparecia. Não aparecia muito livre. Isso não aparecia ninguém. E escurecendo, escurecendo. A noite só caindo. Quanto mais... E mais escuro. E eu falei, meu Deus. E eu via só as luzes dos Estados Unidos lá. Porque eu já estava do lado dos Estados Unidos. E nesse momento, depois de mais ou menos, acho que quase uma hora que eu andei. Eu andei sem destino. Eu simplesmente segui os postes que ele pediu para me seguir. Depois disso, eu não vi ele mais. Não vi mais nada. Não vi mais ninguém. Só eu e minha amiga. Eu tinha... Ali, gente, tem cobra. Ali tem... Tem muita coisa ali que poderia acontecer. E nesse momento, eu lembro que depois de mais ou menos uma hora que a gente estava andando, chegou um policial. A polícia, a viatura dos Estados Unidos. De imigração. De imigração. Eu, na verdade, gente, eu estava já pedindo para eles aparecerem mesmo. Porque eu já estava sem saber para onde a gente ia. E o medo também de vir em outras pessoas, entendeu? Melhor a gente estar na mão deles, que é mais seguro, que é 100% seguro, do que você cair na mão de sequestrador. Quando a imigração te pegou, como que eles chegam? Eles chegam falando mão para a cabeça, sim ou não? Não, gente, não. Eles não fazem isso. Eles... É a única coisa que eles te perguntam. Vocês estão só? Vocês têm alguma coisa de arma de fogo? Vocês têm alguma faca? E a gente fala, não. A gente está só a gente. Não temos nada. E nesse dia, a pessoa que encontrou a gente, ele até já tinha ido no Brasil, conhecido o Brasil. Ele perguntou de onde a gente era. Aí eu falei, não, eu sou brasileira. Aí ele atendeu a gente super bem e colocou a gente no carro. E eu, meu filho, a minha amiga e o filhinho dela. E aí leva para onde? Então, na verdade, esse dia também foi bem tenso, porque depois que ele pegou a gente, por mais que a gente estava segura, que sabia que já era os Estados Unidos, já era a polícia, já era a imigração, a gente ficou com medo, porque eles foram para um outro território muito longe. E esse território, eles entravam mais para dentro do mato, porque eles também estavam vendo que outras pessoas entravam, entende? Então, eles entravam mais e mais e mais e mais para o mato. E a gente ia ficando, tipo assim, eu via as luzes só ficando para trás, a gente só entrando. Falei, meu Deus. Foi a hora, foi bem tensa. Mas então, aí depois a gente foi para uma outra viatura e depois a gente foi diretamente para a oficina da imigração. E quando chega na oficina da imigração, o que eles fazem com você? Então, gente, olha, em nenhum momento eu fui maltratada, em nenhum momento. Pelo contrário. Eles, tipo... Como que eu explico? Pelo que a gente está fazendo, a gente pedindo socorro ali naquele momento, eles entram, a gente entra para uma sala um pouco fria. Por quê? Porque essa sala muito fria, ela é muito fria, gente. Muito fria. Pelo fato de que outras pessoas estão lá com gripe, com... Enfim, né? Tem pessoas que estão andando há sete dias, há cinco dias, e bactérias. Então, assim, para que ninguém seja contaminado, para que ninguém contamine ninguém, existe esse frio para que você fique lá dentro. E eu fiquei lá dentro por mais ou menos um dia e meio. E era muito frio. Muito frio. Então, eu saí para fora e pedi socorro. Eu saí e falei para a xerife. Tinha uma xerife lá. Inclusive, ela falava português. Ela fala um pouco português. Falava porque, né? No sentido que eu estou contando do passado. Então, eu pedi ajuda para ela. Eu falei assim... Eu chorando, gente. Desesperada. Eles queriam separar meu filho de mim. E eu chorei desesperadamente e pedi para eles não separarem. Eles não separaram. Era um dos meus maiores medos. Por causa... Devido, gente. À enfermidade que o meu filho tinha. Esse era o meu maior medo. Meu maior medo. Porque se colocasse meu filho em uma sala fria, uma criança que tem bronquite, pneumonia, problema respiratório, enfim, essas coisas todas, o que acontece? A tendência é piorar. Meu filho ia ficar no chão. Enfim, gente. Eu não sei o que poderia acontecer. Mas só deles não ter separado meu filho. Meu filho permaneceu comigo, gente. Do início ao final. Sempre comigo. Em nenhum momento meu filho ficou longe de mim. E eles davam de comer, tudo de boa. Sim. A gente entrou para essa sala e todo mundo junto ali, sentado. É uma situação bem ruim. E depois disso, eles dão tipo um papel alumínio para você se esquentar um pouquinho do frio. E depois eles dão um arroz e feijão, tipo um burrito. Tipo, sabe? Aquela massinha da... Burrito mexicano. Isso. Gente, meu filho não comia. Isso me partiu o coração. Porque meu filho era muito magrinho na época. Ele não comia. E o que ele tentava comer, ele vomitava. Qual que era a idade dele? Ele vomitava tudo. Na época? Ele tinha seis anos na época. Seis para sete anos era. Seis para sete anos. Então, assim, ele tinha problema de estômago também por causa devido do leite, da alergia dele. Então, ele não comia. E eu tentava. João, come, come. Porque se você não comer, meu filho, a gente não sabe quantos dias a gente vai ficar aqui. E era só esse tipo de comida. Aí, eu entrei para cá. Eu entrei, eu pedi para pedir a eles. Eu fui para a oficina, para o escritório mesmo da imigração e pedi socorro. Falei, me tira eu e meu filho daqui de dentro. Porque se não, meu filho vai morrer. Meu filho não come. Meu filho não se alimenta. A comida daqui, ele não consegue comer. E aí, gente, foi hoje. Eu fui transferida. Nesse momento, quando eu pedi socorro para essa xerife que, Ah, eu sou muito grata. Grata a Deus por a vida dela. Ela me transferiu. Ela falou assim, Então, tá bom. Eu vou te mandar para outro local. Tirou da sala fria. Ficaram lá. Inclusive, a minha amiga ficou. E eu fui para outro local. Chegamos em outro local, que também é como se fosse um abrigo. E chegando lá, aí começa a melhorar um pouquinho a comida. Tipo, você já tem mais espaço, já não tem mais aquele frio. Aí, eles te dão maçã, leite. Caixinha, né? Coisinhas assim. Leite, maçã. Essas comidas. E o meu filho só comia maçã. Meu filho ficou, a gente ficou quase quatro dias lá comendo maçã, suquinho de maçã. Sabe aquelas batatinhas fritas? Essas coisinhas. Gente, meu filho saiu desmaiado de lá de dentro. Saiu desmaiado de lá de dentro. Porque a gente foi... Aí, passamos essa temporada aí dentro. Daí, eu fui para outro local. Fiquei mais sete dias em um outro local. E nesse dia, a gente saiu, a gente viajou seis horas, porque eu estava... Não lembro a cidade. Eu estava... No Texas, claro, né? Mas eu não me lembro se eu estava em Santo Antônio, alguma coisa assim. E daí, eles me transferiram para um outro local que a gente viajou seis horas. Meu filho, ele não saiu exatamente desmaiado. Ele saiu todo mole. A gente viajou, viajou, porque ele não comeu durante esse tempo todo para trás. Quando eu cheguei no hospital, quando a gente chegou no local, lá tinha médico, né? Tinha tudo certinho. Quando a gente chegou lá, eu já saí com meu filho carregado. Meu filho vomitando, já carregado nos meus braços, praticamente desmaiado. E eu cheguei pedindo socorro de novo. Pedi socorro outra vez. Falei, meu filho, saí na frente de todo mundo, porque tinha um ônibus, gente, cheio de gente. Um ônibus, cheio de gente. E eu saí correndo de novo. Fui desesperadamente pedindo socorro. Eu não falava inglês. Um pouquinho espanhol, por ter morado em Londres um tempo. Então, convivi, aprendi um pouquinho espanhol e pedi socorro. Falei, olha, meu filho está morrendo. Meu filho tem uma semana, tem tantos dias que meu filho não come. Meu filho só bebe água. Assim, 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 assim. Rapidamente, gente. Já levaram meu filho para a clínica. Ele foi atendido por um doutor. Deram remédio para ele, onde ele começou de novo, voltou normal. Lá eles deram vacina para meu filho. Todas as vacinas. Enquanto ele não tomou todas as vacinas. Enfim, a gente não saiu de lá. Mas daí o que acontece? Meu filho ficou bem nesse dia. Lá já tinha um tipo como restaurante, já tinha uma cantina melhor, onde servia outras coisinhas diferentes. Por quê? Tem muita coisa que é derivada ao leite. Então, eu não podia dar para ele. Eu, eu... Gente, eu estava ali numa situação difícil. Porque se eu desse alguma coisa com leite, ele ia passar mal. E se eu deixasse ele sem comer, ele também ia passar mal. Entendeu? Então, eu estava numa situação bem difícil. Porque eu não pensei nessa possibilidade. Eu nem imaginei que isso poderia acontecer. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Boa. E aí, vocês ficaram quanto dia total? Desde o dia que você foi pega até o dia que você foi solta. E por que você foi solta? Como que é solta? Eles falam, tá bom, tá bom, tchau. Por que é solta? Então, na verdade, eu não sei. Porque eu contei a minha história para eles. Eu fui entrevistada. Contei a minha história para eles. Contei a história do meu filho. Contei tudo. A gente tinha passado umas histórias também bem ruins no Brasil. Umas coisas bem, bem, bem difíceis no Brasil. Com o meu ex-marido, que a gente trabalhava para uma companhia. E essa companhia teve tiros. Gente, enfim. Foi uma história muito difícil lá. Porque a gente trabalhava para uma companhia bem grande no Brasil. Enfim, né? Aí, eu contei toda a minha história. Toda a minha história para eles. O que aconteceu comigo. O que tinha acontecido no Brasil. E aí, depois de mais ou menos, acho que sete dias, eles liberaram a gente para entrar. E aí, me levou até uma rodoviária. E eu peguei um ônibus. Cheguei, peguei um ônibus. Pedi para alguém comprar uma passagem para mim. Compraram uma passagem para mim. E eu fui de ônibus até... Eu sei que eu saí de uma cidade, eu não me lembro o nome. Fui para Houston. Cheguei em Houston, eu não consegui comprar passagem de avião. Aí, o que eu fiz, gente? Peguei uma van, fui para um hotel. Me perguntam como eu fiz isso. Não sei. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho uma pergunta. De onde que saiu esse dinheiro? A imigração te dá o dinheiro para você pegar ônibus, hotel, comer, pegar avião? Não, não, não. Eles perguntam para você... Eu vou te soltar. Você tem para onde ir? Eles perguntam para você isso? Pergunta. Pergunta porque você precisa ter um destino. Você precisa de um endereço. Aí você falou, eu vou para... Vou para a Filadélfia. Na época, eu vou para a Pensilvânia, na Filadélfia. Assim, assim, assim. Aí, beleza. Aí eles te dão algum dinheiro? Porque como que você vai? Não, como eu entrei, como eu entrei com mais ou menos em torno de 200 dólares, eles pegaram esse dinheiro guardado, colocaram em um cartão para mim, onde eu tinha como se eu tivesse crédito. Você não usa dinheiro lá dentro. Você usa esse cartão, onde você comprava. Tipo assim, além de ter no finalzinho, que já tinha um restaurantezinho lá, comida, tudo muito bom. Tudo assim, gente. Bom que eu falo assim, né? Eles tratam muito bem. Eu não tenho o que reclamar sobre isso. Aí eles te dão um crédito. Se você precisar de comprar, por exemplo, um refrigerante que não tem lá para ele, aí você pode passar o seu cartão e você usa o seu crédito. O seu dinheiro, o seu dinheiro. Quando você sai, gente, eu saí com uma caixa de remédio para o meu filho. Eu lembro que eles tocaram na minha porta às 5 da manhã. E eles falaram assim, hoje você vai sair. Você não sabe, gente, que dia você vai sair, quanto tempo você vai ficar. Eu lembro que eles tocaram a minha porta e disseram, hoje você vai sair. Aí, beleza. Aí eu peguei, eles me entregaram os meus pertences, saí com uma sacola verde com tênis lilás. Porque lá eles te dão roupa, né? Você não sai com a sua roupa, você sai com a roupa deles. Mas eles devolveram tudo bonitinho, me deram a minha caixa de remédio que eu estava levando no meu filho, que eu levei remédio de ouvido, remédio de dor de cabeça, remédio de alergia, remédio de tudo que você pensava. Eles devolvem todos os pertences. Eles devolveram todos os meus pertences. Absolutamente tudo, gente. Tudo, tudo, tudo.